Fala galerinha do canal, como é que vocês estão meus amigos? Tudo na paz? Comigo tá tudo chique e bacanizado galera, se iniciando mais um diazão aqui Graças ao nosso bom Deus, céu iluminado, clarinho, azulzinho Galera, e hoje nós vamos para mais um projeto, esse projeto galera, eu já fiz ele, uns vídeos atrás aí Só que, muita gente falou, Flavio não ficou bem claro, não ficou bem explicado, eu fiz há mais ou menos uns, nove meses atrás Um aparador, então galera, nós vamos estar refazendo esse aparador, eu recebi uma encomenda aqui E a gente vai estar refazendo ele Teve muitos amigos aí no canal que pegou, pegou facinho, o amigo André fez lá, comercializou bastante, graças a Deus E outros amigos aí, mas os robistas, os iniciantes tiveram uma certa dificuldade Por que galera? É assim, a turma que já é profissional, que já é do ramo, é mais fácil fazer A gente já tem um pouco mais de experiência, tem noção de gabarito, de ferramenta, então se dá uma olhada no vídeo Pega fácil, então tem muita coisa aqui que eu tenho dúvida de fazer E eu vou muito lá no canal do Cláudio Fernandes, que nem a questão da estrela lá na ótica que eu fiz Eu tinha muita dificuldade, e fui lá, dei uma olhada no canal dele E já fiz uma diferente da dele, mas eu tive uma ideia boa lá e deu certo Então assim, pra quem já é profissional, tem experiência no ramo, é fácil Mas os iniciantes aí já é mais complicado, né galera? Que é limitado, então não tá todo dia no dia a dia ali mexendo Então tem um pouco mais de dificuldade, então a gente vai fazer ele aqui, galera Talvez vai dar uns dois vídeos aí também, esse aparador Pra gente concluir ele, tá bom? Então vamos começar, galerinha Deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que tá a situação Aqui galera, eu já aparelei aqui, ó Os quatro pés Angelim pedra Esse aparador, galera, ele vai pra um banheiro Então precisa ser uma madeira um pouco mais resistente Não dá pra colocar qualquer madeira, né? Então os pés pelo menos tem que ser angelim Então galerinha, já fiz os pés aqui, eles estão prontos Como eu tinha um pedaço de prancha ali De cinco centímetros Então eu aparelei eles, eles estão com Galera, um pouquinho mais de cinco Ficou cinco por cinco Mas galera, se fizer quatro por cinco Quatro por quatro Dá também Tá bom, galerinha? Então o primeiro passo que nós vamos fazer aqui É... nós vamos já... É uma coisa que É de praxe fazeando, galera Então depois você vai ter problema de fazer É arredondar as quinas aqui, ó Quebrar essas quinas Porque depois dele montado Você vai ter que quebrar na lixa Na mão Aí já é ruim E o angelim é uma madeira complicada Aqui se dá um vacilo, ó Ele já... Pega uma flepa no dedo aqui Nossa, machuca muito Angelim é sucupira É complicado Então a gente já faz esse trabalho na tupia E aí depois pra lixar ele é de boa Ele é tranquilo A lixadeirinha lixa bem Tá? Então nós vamos lá começar Mexendo a tupia aqui, galera Vamos regular o celular aqui Então, galerinha Eu preparei a minha fresa aqui, ó Essa fresinha que nós vamos utilizar mesmo aqui A romana E vamos começar Fazer um barulhinho aí Mas vamos lá E aí Ixadeirinha assim Eu peço Beleza Weber Ixadeirinha E aí 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 Vamos lá. 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 E agora. Agora aqui ó. A gente passa uma lixa. E vai procurar onde tá os defeitinhos aqui pra tentar dar uma acertadinha. Muito cuidado com a tupinha nesse detalhe aqui porque ela, ela machucar a madeira em dois minutos. Então galerinha. Vamos finalizar esse vídeo por aqui Primeira etapa do nosso aparador Então tá aqui os nossos quatro pés Galera, marca aí já As medidas, porque depois no final você espera pra mim E assim, cada peça Que eu faço é uma medida diferente Então complica pra mim estar passando E também meu tempo é curto Galerinha, ajuda eu aí Então já marca aí Os pés desse aqui Tá 5x5 A espessura deles, pode ser 4x4 Ou 4x5, isso é isso que vocês vão decidir E 85 cm De comprimento Eu sei que muita gente vai perguntar Pra mim a medida do Do O diamante, então o diamante Galera, ele vai ficar aqui O primeiro, 26 cm E o segundo aqui 29,5, então ele vai ficar Entre 26,5 e 29,5 Tá bom? Aí galera Vamos aqui pra frente Aqui ó Pra carinha dele Ele vai ter que ficar com 80 Então depois eu vou deixar umas pontinhas sobrando No tampo, né? Então essa parte aqui ó O porta-gaveta 67 cm São duas peças Seria essa aqui Que é a frente E uma fechada Que é pra traseira dele Aí galerinha A largura 16 cm Um porta-gaveta Interessado 16 cm E vou precisar Galerinha Como ele vai ter 40 De profundidade Vou precisar De duas peças Também com 16 Por 27 cm Que é as duas Lateral Tá bom galera? Então essa parte aqui É a parte de preparação Da madeira Aí a próxima agora Nós vai estar montando ele Tá? Nós vai montar ele E... E aí depois eu vou estar mostrando Ele montando E depois a parte de acabamento Tá bom? Pra vocês entenderem direitinho aí Tá bom galera? Então é isso aí É o vídeo de hoje aí galera Espero que vocês tenham gostado aí Aquele abração do Flavião Fiquem todos com Deus aí Sonhar sempre Desistir nunca Beleza galerinha? Então é isso aí meus amigos Aquele abração E fui!